Olá! Mais um vídeo no canal e mais um vídeo de semana de looks começando por aqui! Hoje é segunda-feira, é lookinho que eu estou usando pra viver, eu vou ficar com ele aqui, tava na casa do Rafael, saí de lá e viro pra cá, no caso. Então, começando a semana com o look da volta mesmo, minha mala inclusive está aqui ainda, eu nem desfiz, eu literalmente acabei de chegar da casa dele, e estou com uma das minhas combinações favoritas, a Amanda sempre fala isso, não, eu tenho combinações bem favoritas, verde e rosa é uma delas, azul e laranja e rosa e vermelho, rosas minhas favoritas, óbvio que eu gosto de outras depois, como verde e laranja, rosa e azul, enfim, tríade, verde e laranja e roxo, roxo e vermelho, eu tenho outras depois, coisas mais favoritas, favoritas, eu acho que eu diria que é verde e rosa, o azul e laranja e o verde e o rosa e o vermelho, que eu amo também. Então, hoje eu estou com essa combinação que eu amo, ontem inclusive eu fiz outra favorita, que foi vermelho com rosa, quem viu semana de looks da semana passada vai lembrar, eu adoro. Inclusive, acho que a gente pode chegar à conclusão, né, de que rosa, que inclusive é uma cor realmente que eu gosto muito, minhas cores favoritas de roupa é rosa e laranja. Enfim, vamos para o look, que eu já estou muito faladeira hoje. Estou com a mesma sapatilha que eu usei ontem, lá da Laura's Boutique, porque podia estar com o tênis, né, que eu tinha duas opções para voltar aqui para casa, o tênis que eu fui na sexta ou a sapatilha, mas eu realmente estava no mood do rosa e rosa e verde mesmo, toda, porque o tênis era branco e ia combinar. Aí eu coloquei a sapatilhinha aqui, que eu amo, ela é linda, né, olha aqui com mais detalhes, ela é muito linda, perfeita. A calça, essa aqui é uma calça, tá, gente, para quem não entendeu, é uma calça, ela é lá da Urbanic. Ai, gente, eu estou amando as roupas de lá, né, se vocês não viram, tem recebidos aqui, hein, vai lá ver. E aí eu gosto dessa calça plissada, né, eu já tive a rosa, eu tenho, na verdade, a rosa e a vermelha da Renner, e só tinha essas cores e preta na Renner, mas, enfim, preta não faz sentido para mim, né. E aí, essa verdinha aqui é maravilhosa, lindinha. Se tivesse outras cores eu compraria, mas só tem a verde lá mesmo. Estou com a camiseta da C&A, para quem não sabe, temos código de desconto, tá, no campo consultora, você coloca Amanda Moretti, e aí você tem 10% de desconto. Então, essa camiseta lindinha é da C&A. Vocês sabem que a camiseta não é hoje o meu item favorito da vida, mas, como eu já falei, também não ia abandonar de vez, e às vezes eu gosto. Então, com o muquizinho, assim, mais arrumadinho, sabe, de sapatilha bico fino, né, uma calça alfaiatada, e a camiseta faz sentido. E coloquei a jaquetinha, que é a jaquetinha que eu estou usando, inclusive eu decidi cortar todas as minhas jaquetas jeans. Decidi, gente, não todas, eu acho que talvez a minha clássica eu vou deixar lá, que é a maiorzinha, mas o resto eu acho que eu vou cortar. Porque eu uso muito mais, eu fiquei com dó, mas, gente, eu estou com esse pensamento já de dois anos, desde dois anos atrás. Se eu tivesse cortado há dois anos atrás, eu já estaria usando elas durante dois anos. E eu pouco uso, porque realmente esse comprimento cropped, ele me valoriza muito mais, porque eu sou baixinha e tal, então ele faz muito mais sentido. Então é isso. Inclusive eu vou fazer, opa, desculpa aí. Inclusive eu vou fazer isso amanhã ou quarta-feira, alguma coisa assim, vou cortar tudo, tá? Vou ver se nesse dia que eu corto, acho que tem várias coisas legazinhas, e aí eu faço um vlog pra vocês, tá bom? E a bolsa, também é a mesma bolsa que eu estava usando, porque a dourada ficou morando lá, e aí foi a única que eu levei, que é a rosinha, já pra combinar com o look também, da Colt. Adoro essa bolsinha, inclusive. Os acessórios são os mesmos, tá, gente? Esse só é esse colarzinho aqui da Donatella Petit, meus anéis da Vivara, basicamente. E é isso, look de segunda-feira. Mais um dia, hoje é terça-feira. Meninas, vocês não sabem, eu tô arrumada desde cedo, porque eu ia atender uma cliente na casa dela, mas aí, e é meio longinho na minha casa, então eu acordei cedo, me arrumei e tal, quando eu tava pra sair, acho que uns 10 minutos antes de eu sair, a cliente mandou mensagem falando se tinha como fazer atendimento online e tal, porque a empregada dela testou positivo pra Covid, e aí ela, né, como teve contato, não queria que eu tivesse contato, graças a Deus, vocês são umas anjos na minha vida, realmente, de tão fofa que vocês são, e aí a gente acabou trocando pra modalidade online. Resumo da ópera, eu tô assim, arrumada, só tiro o sapato no caso, e não tava com a bolsa, e eu fiz atendimento online, gravei vídeo pra vocês, fiquei trabalhando até agora que vou sair. Então, eu aproveitei que eu já tava com o look, na verdade eu já ia sair mesmo, então não tirei o lookinho, né, mas assim, engraçado, porque eu não costumo ficar, né, eu tô arrumada desde as 8 da manhã, e agora são 3 horas da tarde, eu só vou sair agora. Aí eu teria me arrumado, tipo, na hora de sair mesmo, entendeu? Mas eu tô arrumada e é muito bom, né, eu gosto muito. Tem, inclusive, gente, estudos que comprovam que quando a gente realmente tá mais arrumado, né, quando a gente se arruma, mesmo pra trabalhar em casa, a gente é muito mais produtivo, enfim, é muito maravilhosão. Resumindo, é muito maravilhosão se arrumar, entendeu? E foi muito bom mesmo, eu aproveitei, fiz várias coisas, precisava tirar umas fotos, aproveitei que tava maquiada, precisava gravar um rio, já aproveitei que tava maquiada, sabe? Várias coisas assim que eu já aproveitei que tava arrumada, né, e já fiz várias coisas, enfim. Estou com uma combinação que eu amo muito também, né, eu só tinha esquecido que eu usei verde ontem. Se eu tivesse lembrado, eu acho que eu teria escolhido outra cor, porque eu não gosto de repetir assim, sabe? Mas enfim. Será que eu faço um especial verde? Combinação com peças verdes? Eu fiz ontem verde e rosa. Ai, eu acho que eu não vou fazer isso. Eu acho que eu vou fazer isso. Não tem especial, vou fazer. Não sei se tomara que eu consiga fazer várias combinações durante a semana. Mas enfim, já vou me desafiar. Já lancei o desafio. Aproveitar que verde é a cor do ano. Super tendência. Então, pronto. Já marquei isso daí. Já aproveitei a oportunidade. Olha aí, ó. Eu vou criando os negócios assim, gente. Então, vamos lá. Estou com um mocassinho. Eu queria um sapato mais pesado, pero no mucho, porque eu não ia colocar nada preto. Aí eu escolhi esse mocassinho, que ele tem o seu lado mais grosso, da Zara. Tá? Tenho ele, comprei ele ano passado. Estou com essa calça, que eu amo, que é a Nália na cor pimenta, mas não veio demais, gente. Eu amo essa calça. Amo o dela, gente, essa calça, inclusive. E aí coloquei um cintinho, porque no caso ela é tamanho 38. E pra mim tinha que ser 36, enfim, né? Então eu coloquei o cinto. Esse cinto é da Renner. Gente, vocês vão ver vários cintos, porque no final do ano eu furei vários... Se vocês escutarem o barulho do meu relógio, eu sou a Rafaela mandando mensagem. Eu furei vários cintos que estavam separados aqui, vários que eu precisava furar. E aí eu furei vários no final do ano, acho que sobrou uns 4 ou 5, porque o material é diferente, eu não consegui. Inclusive, vou levar pro Rafael pra ele... Pra ver se ele fura pra mim, porque eu não consegui. Muita força, eu não tenho essa força, mas enfim. Então vocês vão ver uns cintos novos por aí, tá? Inclusive, esse daqui é um que eu já tinha comprado. Acho que eu mostrei até em algum vídeo de comprinhas, mas não tinha usado ainda porque eu precisava furar. Ele só não tá até o final, porque eu coloquei a blusa por dentro. Essa blusa, ela é bem grossinha, né? Então... Eu preciso de mais furos, porque normalmente se eu não usar com blusa assim, grossa, ela fica mais justa, tá? Mas eu não quis colocar a parte de trás, eu não sei. Eu coloquei, na verdade. Fica meio fofinho, um peronomútil, daria pra ficar. Mas é que isso aqui é tipo um colete, né? E eu acho que perde a graça de colocar ele todo pra dentro. Você entendeu? Aí eu achei que fica tipo uma blusa normal, então eu botei ele assim pra fora. Enfim, achei que... Sei lá, fica mais estiloso, né? Aí fica a parte de trás pra fora. Essa é um coletinho de tricô, enfim, dá pra fazer superposições e tal. Eu gosto, na maioria das vezes, né? Do colete não fazer, mas é possível. Esse aqui é da Flávia, tá? Arroba roupas da Flá. Estou com um mix de colares, porque eu não estou com os meus anéis, porque eu vou gravar vídeo pra vocês de provedor e eu não gosto muito de fazer com anel. Esse colar eu comprei na Arfi e esses dois aqui, esses dois lindinhos, deixa eu mostrar mais de perto pra vocês. Ó, assim. E aí ele tem aqui uma parte escrita muito bonitinho e esse daqui é lá da Geminist. Geminist, arroba Geminist. É uma loja do Instagram. Arroba Geminist. G-E-M-I-N-I-S-T underline AC. Vou deixar aqui embaixo pra vocês. Tá bom? Falem que a Olivia lá que ela é uma fofa. E estou com a minha bolsa nova! Ai, ela é da Zara também, né? Quem viu o último vídeo de comprinha sabe o que eu comprei. Ela é maravilhosa. Comprei uma irmãzinha, inclusive verde, que inclusive poderia ter colocado aqui, né? Pra fazer essa combinação. Mas eu quis usar a aranjinha mesmo. E é isso, meu povo. Este é o look de terça-feira pra resolver os negócios na rua. tendências que eu vou voltar pra resolver o que eu resolvi acho que semana passada e gravar vídeo pra vocês. Mais um dia! Mais um look! Hoje é quarta-feira. Já fiz algumas coisas na parte da manhã que eu tinha pra fazer. Pessoal, tô aqui em casa editando vídeo, mas eu já vou sair pra fazer atendimento. Então, look para... Ah, é pra o dia de hoje, né, gente? Coisas da vida, trabalho e atendimento. Coloração. Coloração? É coloração? Não, não é coloração, não. É uma análise pessoal premium. É uma análise pessoal, na verdade, completa. Sem a coloração, porque ela já fez a coloração. Agora ela contratou visagismo, biotipo e estilo. Enfim. Então, como estamos na semana especial do verde, cá estou de verde e azul, que é uma combinação que eu gosto bastante. Uso pouco, porque, né, é uma tendência a ter mais cores frias do que tem quente. Esse azul mesmo é mais frio, né? O meu azul é mais dificilzinho. Ele é mais parecido com esse turquesa aqui maravilhoso da bolsa. Bom, vamos lá. Resolvi colocar um tênis confortávelzinho e tal. Da Adidas, todo branco, porque eu não tenho nada específico com esses tons aqui que combinaria. Então, fui no tênis branco mesmo, mais facilzinho. Fazia um tempo que eu não usava ele também. Esse vestido, que eu adoro, da C&A. Eu acho que tenho ainda, viu? Inclusive, eu não tenho o laranja dele e acho que o laranja dele está na minha wishlist. Eu adoro ele. Eu tenho amarelo, eu tenho esse verde, eu tenho amarelo e eu tenho roxo, rosa. Agora eu não lembro. É, gosto desse modelo, hein? E ele é midi, tá vendo? Olha, ele não é tão longo. E tô com a jaquetinha azul também da C&A, da coleção Pantone. Da Pantone. É, pra ver. Que é a coleção da Pantone. Eu, se tiver, eu vou achar. Eu vou deixar. Se me falha a memória, eu acho que eu já vi essa jaqueta há pouco tempo. A não ser que eu esteja muito louca. Se tiver, eu vou achar. Se eu acho, se tiver, eu vou achar e aí eu deixo aqui embaixo pra vocês. Tá bom? Aí se não tiver aqui embaixo é porque eu não achei mesmo. Tá? A bolsa. É aquela bolsa maravilhosa da Dafit, que eu mostrei no vídeo de comprinha. Vocês amaram. É... Ela é uma bolsa que tem que usar mais de assim, né? Que eu não tenho tanto assim. Eu não tenho muito o hábito de usar assim, mas enfim, né? Tipo, eu quis colocar ela porque eu tenho que levar o tablet pro trabalho e aí a pequenininha não dá e aí eu não queria levar uma bolsa específica pra ela. Então, aqui vai caber o meu tablet bonitinho. É... E enfim, eu quero voltar, quero começar a usar mais essas bolsas, né? Eu só preciso realmente voltar a ter o hábito. Eu também não sou uma pessoa que carrega muita coisa na bolsa, entendeu? Enfim. Ah, essa bolsa eu comprei é da Maria Milão. Eu comprei na Dafit. Não sei se eles estão vendendo mais. Mas eu acho que eles têm site próprio. Se eu achar, enfim, eu deixo pra vocês também, tá bom? Com a certeza. Uma seguidora me mandou falando que não achou e aí realmente, tipo, na semana seguinte eu fui pesquisar na Dafit e não tinha mais nada dessa Maria Milão. Talvez eles tenham encerrado o contrato ou alguma coisa assim. Mas aí depois eu vi que eles tinham site próprio, então talvez eu ache. Estou com os colarzinhos. Esse aqui é da Renner. Esse daqui é um cadeadinho que eu nunca sei de onde que é. E é isso, gente. Minha maquiagenzinha basiquinha. Se você quer saber como é feita essa minha maquiagem basiquinha, eu mostrei no vlog que eu estou gravando no dia de hoje, que foi na semana passada. Então dá uma olhadinha lá que eu mostrei. Até que o meu básico tá meio caprichado. Eu tô usando até iluminador agora. Estou animada. Enfim, tenho dessas. Me animo, depois me desanimo com maquiagem e assim vai indo. É isso, gente. Look de quarta-feira. Mais um dia na semana. Mais um look. Hoje é quinta-feira. Estou indo no shopping gravar vídeo pra vocês. e este foi o look verde escolhido. Temos até um spoilerzinho aqui de comprinhas novas para vocês. E tons mais clarinhos, né? E eu fiquei pensando, poxa, só fazer verde, aquele verde que eu gosto e tal, eu falei, acho que vai dar uma limitada, né? Eu falei, aqui acho que eu posso juntar outras cores de tons diferentes, né? Então, verde mais clarinho, com um tom de lilás e tal. e eu achei que ficou bem interessante. Gosto muito. Não me favorece tanto, mas gosto muito. Então, estou com essa minha rasteirinha nova da Renner, que vocês já viram, no caso, né? Que ela é meio, ela é fofinha e tal. Eu até estava pensando em ir com esse mocassinho aqui. Porém, ele é de camurça, tá vendo? E aí, tá com uma cara que vai chover, então, melhor colocar a rasteirinha. Apesar de que vou de carro, né? Então, vai me deixar lá e eu não quero pegar chuva. Mas na dúvida, vai que acontece alguma coisa. Então, eu estou com a rasteirinha, tá? Coloquei essa calça, uma calça slouch, de sarja, e eu comprei com a Flávia, tá? Arroba roupas da Flá. Eu amo esse tom. Amo, 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 amo. Essa blusinha aqui, toda caneladinha, é da Renner, roxinha. Já faz um tempinho que eu comprei também. E a bolsa, lilás combina bem, inclusive, bem com a rasteirinha, né? Essa bolsa é da Zara, tá? Quem acompanhou, meu favorito, acho que no favorito que eu falei, quase certeza. Eu falei que do look favorito, rosa com lilás, que vocês adoraram, mas que a bolsa, lilás morreu. Ela morreu mesmo. Eu já estava super de olho nessa daqui, na Morandinho e tal. Tanto que por conta disso que eu guardei a alça da bolsa. Porque eu já tinha visto que essa bolsa, ela vem, eu não sei se eu consegui mostrar pra vocês porque eu coloquei as coisas aqui, mas ela vem com uma alça assim, bem grossona, tá vendo? E ela é curta, não é uma alça longa, entendeu? E eu prefiro, na maioria das vezes, e que pese ontem não estava, como vocês podem ver, não é uma regra, né, meu povo? Mas eu prefiro, na maioria das vezes, na transversal. Quando eu vou gravar, 100% das vezes, porque eu tenho que ficar com a mão livre para poder separar as roupas e tal, né, eu vou gravar provador para vocês. Então, 100% das vezes, quando eu quero, quando eu vou gravar vídeo, tá? Mas, ainda assim, na maioria, eu gosto dela mais na transversal, que fica mais descoladinho, tá? Então, eu guardei, joguei fora a bolsa, e agora, a lilás que eu tenho é esta, lindinha, comprei na Zara, tá? Estou com o colar que eu comprei na Arf, grandão, assim, para já resolver de uma vez, porque às vezes eu tenho que tirar para gravar e tal, então, um só grandão já resolve. E é isso, mesma maquiagem da semana toda, cabelinho também arrumadinho, como sempre, que agora é o meu jeito favorito de arrumar. E é isso, look de, ah, e esse cinto, esse cinto eu não falei, cinto da Renner, tá? Mas também já faz um tempo comprei, comprei numa promoção, achei que nunca ia usar, menina aí, estou usando. Look de quinta-feira para vocês. Mais um dia, mais um look de verde. e hoje eu estou de verde e vermelho, que é algo que vocês normalmente não amam, porque fica muito natalino, mas eu acho que uma das dicas para não ficar tão natalino é usar acessórios que não sejam verde e vermelho, né, e o dourado, por exemplo, porque ia ficar bem natalino, né, então o que eu fiz? Eu coloquei um cinto diferente, a bolsa não é dessa cor, sapato, então eu acho que isso dá uma boa quebrada, eu achei que não ficou com cara de Natal, o que vocês acham? Vocês acham que rola assim? Acho que é uma ideia, né, então vamos lá. Sapatinho, primeira vez que estou usando ele, quem viu o vídeo de comprinhas viu que eu comprei, totalmente influenciada por Dona Jéssica Flores, na da Fit, da Forever 21, tá, vocês não contam na da Fit, mas é da marca Forever 21, tá, a calça é aquela calça que eu amo e que é muito serviço pra vocês, porque ela é lá do braço, infelizmente, tá, mas eu deixo sempre a lojinha aqui embaixo, tá, gente, mas faz um tempinho que eu comprei também, tá, acho que foi, não no ano passado, ano retrasado, mas às vezes, né, é uma calça clássica, pode ser que você tenha ainda, tirei o cinto dela e coloquei esse cintinho aqui, de oncinha, que eu não falo da onde que é, porque foi uma loja que me deu muita dor de cabeça, então eu não divulgo, porque, gente, não recomenda, é, blusinha verde também, recente, que eu comprei na Black Friday, né, estava namorando ela há muito tempo, só que ela, gente, ela tá parecendo um verde meio azulado no celular, aqui na câmera, mas ela é um verde bandeira, bem da minha cartela, ela me favorece muito, inclusive, tá, estou com esse colarzinho da Arfi, coloquei bolsa preta, para linkar com, na verdade, a gente tem vários links aqui do preto, né, então, a sandália preta, linkando com a bolsa, e se eu tirar a bolsa, que é uma coisa que vai acontecer, porque eu estou indo atender, ele tá linkando ainda com o preto aqui do cinto, tá, então, quando vocês forem fazer essa conexão, de uma peça, com uma bolsa, por exemplo, que é uma peça que a gente tira, pensem que quando você chegar no lugar, não vai ter essa conexão, e vai ficar bom mesmo assim, tá, então, não esqueçam dessa informação, que ela é muito importante, às vezes a gente esquece, eu vou tirar, só que aí, mesmo eu tirando a bolsa, ó, ele tá conectando com o cinto, tá, não fica só um sapato preto ali, perdido no rolê, tá, maquiagenzinha, minha atualmente, minha básica atual, né, tô gostando de me maquiar, mas assim, só tô passando base, mas uma base bem levinha, corretivo só no comecinho aqui da olheira, tá, blush que eu sempre passo, rímel também, e aí acrescentei o iluminador, porque estou gostando dessa pele mais iluminada, e é isso, gente, look de quinta-feira, estou indo fazer uma coloração, uma coloração não, vou fazer três colorações, é um trio, e aí depois eu volto pra casa, tenho várias coisas pra fazer pra trabalhar aqui à tarde, e à noite acho que eu vou pro Rafa. Mais um dia, mais um look, hoje é sábado, estamos indo na polista, recebi algumas coisas, dando volta, enfim, e este é o lookinho do dia, hoje tá fresquinho, vou ser honesta, talvez eu tire ele lá fora, entendeu, mas a princípio eu estou com esse blazer, porque eu queria muito usar ele, sabe, insuosíssima, porque ele é lindo, maravilhoso, já vi até as fotos que o Pavel fez, eu já estou me amando, me amando, a hora que eu vi uma foto, de gente como eu estou linda, amei o look, amei, eu vi que vocês estão gostando muito de mim, de verde, e eu tenho uma teoria sobre isso, tem gente até que fala, ai, estou gostando mais de você de verde, do que de laranja, por que que eu acho? Até que eu falo isso no Instagram, nem falei, olha, eu também, vocês não vão pegar em primeira mão, porque não é ao vivo, entendeu, porque eu estou falando aqui com vocês primeiro, qual que é a minha teoria, eu fico muito bem de laranja, fico, mas é que agora eu já estou com laranja na cabeça, e eu acho que ruiva de verde, fica maravilhoso, então acho que dá até um contraste, entendeu, então acho que acaba valorizando mesmo, quando o laranja com laranja, a ruiva com laranja, é laranja com laranja, não tem tanto contraste, já estou com laranja na cabeça, entendeu, então acho que por conta disso, vocês têm gostado mais de verde, teve até uma seguidora que falou assim, ai, agora que você está ruiva, eu estou gostando mais de você de verde, e eu também, mas eu acho que é por conta disso, e gente, de novo, acho que eu já falei, estou pagando a língua real, essa semana de looks, acho que fez eu perceber, que eu estou amando verde mesmo, nessa semana de looks especial, de cor verde, e é isso gente, estou amando mesmo, a gente muda, então tudo certo, a gente pode mudar, a gente tem direito de mudar, então vamos lá, o que eu pensei aqui hoje, quis fazer um verde com tons de atras, porque não, não é mesmo, eu acho que eu já tinha feito todas as cores também, acho que tinha sobrado só o amarelo, eu não estava muito animada, de fazer verde com o amarelo, então, escolhi este lookinho aqui, bota, estou com botinha, gente, eu sou a pessoa que usa bota no verão, calor, porque para mim, bota é exatamente igual o tênis, se a gente consegue usar tênis no verão, a gente consegue usar bota, porque ela não esquenta mais que o tênis, ela é a mesma coisa, principalmente a botinha curtinha, essa daqui é a minha favorita da vida, ela mora aqui na casa do Rafael, eu amo, amo de paixão, ela é da Renner, nossa, eu amo muito ela, ela existia da Schutz, e talvez eu até poderia ter comprado, porque ia valer muito a pena, mas é da Renner, e está super durando, ela está inteirinha, já tem anos que eu tenho ela, está inteirinha, bonitinha, enfim, estou com um spoiler de comprinhas, para vocês, a Amanda de calça jeans, muito difícil, e eu sei que vocês vão falar, Amanda, você fica linda de calça jeans, deve usar mais, essa que vocês sempre falam, essa calça jeans é da Zara, eu comprei na promoção, de 269 por 179, achei que valia a pena, ela é uma calça reta, está vendo, eu adoro calça reta, gostei muito do jeito que ela vestiu, ela vestiu super bem, enfim, acabei comprando, já estou usando, estou com este cinto aqui, que é daquele mesmo lugar, que eu não vou indicar para vocês, porque eu tive dor de cabeça, inclusive eu nem pedi ele, por conta da dor de cabeça, veio esse cinto, entendeu, mas achei que combinava bem aqui, então estou usando ele aqui, coloquei uma blusinha bem peladinha, que inclusive até tem um pouquinho de dificuldade, de usar só ela, eu não gosto de me sentir muito pelada, sabe, mas se tiver calor, eu vou tirar, não tenho tanto problema, se fosse um top, cropped, aí eu já tenho bem dificuldade, eu não gosto de me sentir muito pelada, sabe, mas essa daqui eu consigo, comprei em lojinhas, assim, tipo do metrô, sabe, assim, passei, olhei, ah, uma blusinha, enfim, foi isso, já tem um tempinho também, ano passado, ano passado, foi até outro dia, e o blazer maravilhoso, o blazer mais lindo da minha vida, de todos os tempos, da Urbanic, ah, gente, ele é lindo, maravilhoso, ele cobra aqui o popozinho, então quem precisa disfarçar a parte do quadril, ó, ele disfarça bem, ele parece tipo um, esqueci o nome agora, ah, parabéns Amanda, falei tanto, um, esqueci, não vai, não vou lembrar, esquece, ele tem esse decidir aqui mais grosso, não vou lembrar, se eu lembrar na hora de editar, eu coloco aí pra vocês, tá, e tem esse, esse botão, olha que coisa maravilhosa, esse botão é lindo, 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 maravilhoso, tweed, ah, lembrei, é tipo um tweed, tá, maravilhoso, gente, é super chique, e o que eu gostei é que tipo, ele dá uma, por ele ser colorido, ele deixa um pouquinho mais descontraído, né, diferente se ele fosse um blazer de tweed preto, né, porque aí ele ia ficar mais sério e tal, eu amei, estou com colares, que, bom, esse de cadeado eu não sei de onde que é, esse daqui, eu acho que eu peguei lá com a Geminist, esse aqui, e meus anéis lindos e maravilhosos, que eu estou amando, são novos também, vocês vão ver no vídeo de comprinhas, todos eles é lá da Lavine, Lavine, eu acho que é Lavine, é, eles são lindos, eu estou amando, esse AM, gente, eu tive que comprar quando eu vi, né, porque tipo, Amanda Moretti, mas na verdade ele é tipo de AMPM, sabe, tipo de horário, tem até um, eu vou te confessar que eu não tinha visto esse day aqui, deixa eu mostrar aqui, está até escrito day aqui, eu só entrei nessa lógica do AMPM, porque eu vi depois o outro, entendeu, no site PM, aí eu falei, ah, é de horário, mas eu falei, dane-se eu vou usar como se fosse Amanda Moretti, porque, né, eu tinha que comprar na mesa, enfim, achei muito lindo esses anéis, inclusive, são aqueles influenciados que eu adoro a Carol Cantelli, é, achei muito lindinho, estou amando, e é isso, gente, este é um look incrível, maravilhoso de sábado, não vou encerrar esse vídeo hoje, apesar de que eu acho que amanhã a gente não sai, porque talvez a gente não saia na noite, se a gente não sai à noite, depois eu venho aqui e encerro para vocês, tá bom? Então é isso, meu povo, finalizando looks da semana, hoje já é segunda, já estou com outro look, para começar a semana, realmente não saímos no domingo, e nem no sábado à noite, então, finalizamos por ali, espero que vocês tenham gostado de mais essa semana de looks, não esqueçam nunca de deixar o seu like aqui embaixo, que é importante para mim, importante para eu saber, que vocês estão sempre gostando desse conteúdo, para eu ter sempre por aqui, tá bom? Até o próximo vídeo, tchau!